Música Bem vindos a Mágica do Prespecial No programa de hoje vamos falar sobre Lucas da Red Dragon do mesmo autor, um dos autores pelo menos do Nathan Everton, Michel Imeda que ele fez essa série entre 2014 e 2016 foram 24 edições em duas temporadas de 12 edições cada Acabo sempre falando isso das revistas da Bonelli mas foi mais uma bela de uma surpresa eu sei que eu fiz um vídeo faz um ano anunciando que ia ter esse lançamento a Red Dragon ela demorou um pouco mais, mais para o final do ano que ela lançou o Lucas e ela entregou no comecinho desse ano mais para acho que para maio os leitores começaram a receber, eu peguei agora nesse comecinho de julho e bem, quando eu fiz o vídeo a primeira vez eu fiz o vídeo através de pesquisa eu fui ler resenhas de pessoas o que eles acharam, o que não acharam fiz uma... li a primeira edição fiz as... vi como que foi a recepção e tal o que é Lucas e eu quis apresentar o que era Lucas na perspectiva de alguém que não sabe o que é o personagem porque essa era a minha perspectiva e agora finalmente a revista chega nas minhas mãos e eu leio numa tacada só e putz, gostei gostei bastante inicialmente achei que fosse e é é um pouco disso uma revista simplesmente de terror de um zumbi meio que a venda fala que é um zumbi de uma forma diferente é muito mais que isso ela tem questões ou ambientações que vão beber um pouco do noir ele vai ter uma uma narrativa de terror que vai ter um ritmo um pouco do gótico mas não é nenhum desses dois e é um pouco das duas coisas tudo junto e misturado numa pegada até um pouco super heróica bem quem que é o Lucas? o Lucas é esse personagem da capa é um cara que a gente não sabe quem é a gente não sabe o nome dele a gente não sabe do passado dele a gente só sabe que ele acorda um belo dia e chutando a porta do seu do seu túmulo e cadê? lá na primeira página ele tá aqui ele tá dentro daqueles gavetões chuta a porta e sai andando e aí a gente começa a acompanhar a história dele através desses balões de pensamento o personagem tá completamente perdido não sabe o que que tá acontecendo e ele vai andando 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 até chegar do outro lado da cidade nesse meio tempo ele começa a enfrentar a se envolver em algumas em algumas brigas e bem isso já mostra um pouco do que que são os poderes dele o que que dá pra perceber inicialmente parece que ele é um zumbi com sem aquela sede de cérebros mais pra frente a gente descobre que existe todo um grupo de pessoas iguais a ele mas que experimentaram a carne humana e por experimentar a carne humana eles perdem a humanidade e eles são dominados pela fome bem o lance de zumbi que podia ir até na linha do ai zombie ele já se perde um pouco ele vai muito mais pra um sentido de vampiro o Lucas é um tipo de vampiro que necessita se alimentar de alguma forma se ele se alimenta de carne ele tem essa fome infernal que vai tomar ele completamente mas ele tem que encontrar formas de nunca comer carne pra nunca cair nisso dentro da cidade que é uma cidade que no primeiro o primeiro capítulo o título da primeira história chama Deathropolis é um nome meio que fictício só pra mostrar o submundo que a gente vai acompanhar o submundo dessas criaturas que vão surgindo a cada a cada nova edição não são só esses vampiros tem muitas outras criaturas inclusive na edição número 2 tem uma um bicho meio vou mostrar pela capa é um inseto gigante que bem ele precisa se alimentar de alguma forma ele precisa mesmo de comida ou então a gente vai pra pra quarta história e o Lucas encontra esse espelho que atravessa pra uma realidade paralela que é uma floresta a terceira edição a gente tem uma cidade tipo uma cidadezinha uma cidade satélite de Deathropolis não é esse o nome da cidade embora a gente não saiba o nome da cidade nessas quatro edições e nessa cidadezinha parece tudo perfeito porém existe alguma coisa que mantém a ordem nesse lugar são os mendigos que tomaram a cidade ou tomaram essa localidade esses mendigos lutaram contra a gangue contra uma gangue e só conseguiram se sobressair porque existe uma criatura no subterrâneo que precisa ser alimentada a todo momento é interessante existe todo um desenvolvimento que essa em específico lembrou muito o Clive Barker com a raça das trevas existem no caso não eram criaturas no caso do Lucas não são criaturas mas existe todo o lance de pessoas que são esquecidas da sociedade e que criam a sua própria sociedade vivem meio que no submundo existe toda a violência desse submundo foi interessante fazer esse paralelo então o que é Lucas como que eu posso definir Lucas Lucas é um personagem quase super heróico que existe um senso ele tem um senso de responsabilidade para fazer o bem e ajudar as pessoas que estão em volta dele as pessoas que ele entra em contato mas ele está num terreno completamente perigoso sobrenatural um sobrenatural que fica por baixo dos panos mas que na verdade domina por cima dos panos que ninguém sabe o que está acontecendo esses vampiros por exemplo existe toda uma sociedade vampírica que tenta manter a máscara da sua sociedade para ninguém ficar sabendo o que está acontecendo mas eles são divididos e eles têm esse domínio político de certa forma bem narrativamente é uma história pelo menos essas quatro edições deu para entender uma estrutura de seriado como é anunciado as doze edições fecham um arco essas primeiras quatro edições elas vão contar histórias fechadas a cada uma das edições porém com um pano de fundo com um arco ou pelo menos um fio de história que vai amarrando de uma edição a outra ou seja Lucas no fim ela segue a forma cronológica ao mesmo tempo que segue o formato episódico basicamente o que a gente tem no roteiro de Lucas é um seriado a estrutura de roteiro de Lucas são dos seriados dos anos 2000 dos anos 90 dos anos 2000 lembra muito Arquio X lembra um pouco de Fringe são duas referências muito marcantes pelo menos para mim por causa dessa relação mais sobrenatural embora Fringe ele penda mais para a ficção científica mas o que além dessas coisas grotescas e bizarras existe esse lance de episódios episódicos porém com uma história que se amarra num grande arco eu não sei o que vai acontecer nas próximas edições ou seja foram 24 duas temporadas de 12 edições cada provavelmente a Red Dragon vai publicar aqui em duas duas temporadas de três edições cada de três voluminhos desse tamanho cada e que tem muito pano para manga eu acredito que essa primeira seja focada em tentar descobrir quem é o Lucas Lucas por exemplo é um nome que o protagonista ele se deu ao estar numa pizzaria e ele olha para trás e vê Lucas Pizza meu nome é Lucas mas com o K aí ele vai fazer uma identidade falsa e coloca o sobrenome Reborn totalmente na cara então é o Lucas Reborn porque ele escolheu esse nome para ele a identidade real a gente não sabe enfim nessa pegada que eu falei que mistura um pouco de noir um pouco de gótico e num cenário sobrenatural opressivo que está sempre vigiando a cada passo de todas as pessoas na cidade uma outra referência que me pega bastante é o cenário de Storyteller eu não sei se o Michel Imeda ele conhece quadrinhos ou conhece RPG joga RPG lá na Itália eu sei que o RPG na Itália ele é bem grande eu descobri isso faz pouco tempo mas existe o cenário de Vampiro e Lobisomem do Storyteller que vai trabalhar muito com o horror pessoal e a ideia do Lucas é horror pessoal até porque a narrativa ela é ela é bastante interessante mas ela é densa ela é pesada ela não é uma leitura que vai fluir tão rápido porque existe toda essa opressão que o personagem e o cenário está envolvendo se a gente se ele não está exatamente dentro de uma caverna fechado a própria narrativa tem elementos claustrofóbicos que abafam o abafam o o entorno do personagem é uma narrativa pesada não ruim ela é pesada ela cria essa ambientação voltando a dizer pegando elementos do noir pegando elementos do gótico trazendo misturando tudo isso com um neo-noir gótico num horror urbano e bastante pessoal bem enfim gostei achei bastante interessante e tem uma curiosidade que o quem fez o personagem quem pensou na concepção do personagem foi o Michele Benevento o 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 também é bem é bem legal a terceira edição inclusive foi a que eu mais gostei que tem como título sacrifício todo início Tem um texto legal do Jean-Marie Cotro, falando um pouco mais sobre o cenário, dando dicas e algumas recomendações de filmes que vão compor o roteiro. Mas enfim, o que eu estava querendo dizer é que o Michel Benevento vai fazer uma composição de personagem, uma concepção de um character design muito pautado num ator de Hollywood. Assim como todos os quadrinhos da Bonelli sempre tem um ator vira musa inspiradora. No caso do Lucas, deixa eu ver se eu encontro uma imagem mais bacana para vocês verem. Mas o personagem do Lucas tem um ator que vai servir como base e é o Eric Bana. O Eric Bana que já fez, já fez, eu conheci, tem vários filmes e tal, ele fez inclusive Hulk, no Hulk dos anos 2000, que eu gosto, embora muita gente não goste. Enfim, a versão do Eric Bana em quadrinhos é o Lucas. Enfim, essa foi a revista. Eu gostei, gostei bastante, não quis entrar em detalhes em cada parte da trama. O importante é saber que ela é bastante amarrada, que uma história gruda na outra por um fio que vai desenvolvendo o personagem. Eu acho que mais do que grande parte das revistas da Bonelli, Lucas é uma história de personagem, é uma história de um cara sem memória, que a gente tem que descobrir quem ele é. Enquanto isso, ele vai descobrindo aos poucos, reunindo essas pistas, mas enquanto isso a gente vê um super-herói, porque ele tem um pouco de uma força sobre-humana e ele acaba enfrentando os inimigos, enfrentando os vilões do cotidiano. Claro, junto a isso, junto com todo esse cenário de horror, a gente tem aqueles elementos de horror, de horror social, que cada edição vai trabalhar um pouco. Os carniceiros e as criaturas que povoam a cidade de Deathropolis, e eu espero saber o nome dessa cidade de verdade, que inclusive ela fica na Europa, segundo algumas referências, é que dá para pegar que ela fica na Europa e não nos Estados Unidos, como muitas coisas da Bonelli acontecem. Mas enfim, além dessas criaturas fantásticas e mortais que existem em Deathropolis, a gente tem os horrores da cidade grande, o tráfico de órgãos de imigrantes, a gente tem empreiteiros que escondem acidente de trabalho, um trabalhador de uma grande obra, ele sobra um acidente, mas ele não é registrado, o que faz com ele? Vai pegar mal para a empresa, vai pegar mal para a construção, some com esse corpo. Imigrantes que estão servindo como fazendas de órgãos, o que mais que a gente tem? A gente tem a dona de um imóvel completamente indiferente pelas mortes e assassinatos que ocorreram no imóvel dela, ela só quer que limpe logo para que ela possa alugar, e enfim, são várias dessas, violência doméstica. Então, esse cenário pesado, ele acaba vindo também porque muito do horror de Lucas não é tanto das criaturas. As criaturas, elas são sanguinárias, elas são gore, elas são violentas. Mas o horror que a gente encontra na sociedade, o horror da sociedade que a gente encontra em Lucas é o que torna a leitura ainda mais densa, ainda mais claustrofóbica. A gente está preso, a gente vive dentro de uma sociedade que é bastante problemática. Tem pessoas, o seu lado bom, tem pessoas boas, tem pessoas que a gente pode acreditar, mas o que o Michel Imeda quer trazer nesse cenário é justamente o pior que a gente pode encontrar na sociedade com um personagem quase antagônico ao próprio cenário que é o Lucas. Enfim, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o chapéu do preço do Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o preço do Gaudium, onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas. Tem também o link da Amazon, qualquer compra no link da Amazon ajuda muito o canal. A Red Dragon, ela vende pela Amazon, mas também vende pela loja própria dela. Então, compra pela própria loja da Red Dragon, que vai, o dinheiro vai direto para eles, melhor do que um entreposto, um intermediador, porque é uma editora pequena e ela precisa de ajuda, da nossa ajuda, para continuar trazendo mais e mais coisas. Bem, a Red Dragon tem várias outras revistas que estão para trazer. Recebi algumas revistas deles agora, recentemente. Não só material da Boneri, mas outros, nacional, livros, e que é uma editora bem interessante e vale a pena buscar e compreender, conhecer o catálogo da Red Dragon. É isso, vou ficando por aqui, até mais e bons quadrinhos.